Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma super delícia para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde, para você que não quer comer pão, com opção diferente, saborosa, prática e rápida, você vai amar com certeza. Essa minha receita aqui é sem açúcar, sem farinha de trigo, sem glúten, sem leite, muito fácil de fazer e o sabor fica incrível, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar a preparar sua nossa delícia rápida, com menos carboidratos, se você é novo, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza, aí dá um pulo também. Me segue lá no Instagram, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Lembre-se que eu sempre deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, os ingredientes com a quantidade de informação nutricional, está bom? Então, olha, eu vou pegar aqui no meu pote, acrescentar o meu ovo e bater, não é? Só para misturar mesmo a clara com a gema. Lembre-se que eu tenho vídeos aqui no canal falando o que acontece quando você come ovo todos os dias, o que acontece quando a maior fonte de proteína da sua alimentação vem dos ovos, como o ovo impacta no açúcar de sangue e no colesterol, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Vou acrescentar o ovo aqui, o óleo de coco, que é a minha opção de gordura para esse nosso bolo, é uma opção mais interessante. Já vou colocar aqui também o nosso adoçante culinário. Essa receita tem menos carboidratos, então eu optei por utilizar o adoçante culinário aqui. Claro que também vai dar certo, se você quiser usar, se ficar mais carbo, se ficar demerara, mas aí acrescenta, não é? A quantidade de calorias e carboidratos, com certeza. Vou colocar aqui uma quantidade generosa de canela, porque eu quero um sabor de canela mesmo nesse nosso bolo. A canela dá uma excelente temperada. Ela ajuda a melhorar o metabolismo dos carboidratos, ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e tem um perfume maravilhoso, é uma especiaria incrível, realmente. Vou colocar aqui o nosso fermento de bolo, só para ele já começar a dissolver, para não ficar essas bolinhas assim no final, essas pelotinhas no final. Quando a gente coloca antes aqui, já depois, quando colocar o último ingrediente, já dissolve mais fácil. E aí, para dar o ponto justamente, eu vou utilizar aqui o farelo de aveia, tem uma opção com menos carboidratos, bastante fibra, menos carboidratos líquidos, ainda tem bastante beta-glucana, que ajuda a controlar o colesterol, ajuda na trânsito intestinal, o farelo de aveia, tudo de bom. Então, olha, já peguei meu potinho, peguei com um pouquinho de óleo de coco, vou levar essa delícia para assar lá no micro-ondas, que ainda é mais prático. Se você quiser levar no forno tradicional, a gás, dá certo, pré-aquece ele a 180 graus e deve ser uns 15 minutos, você vai ter que fazer o teste do palito. No micro-ondas é super mais rápido, não é? Acaba sendo mais prático. Então, daqui a pouquinho eu volto para te falar quanto tempo levou e te mostro a consistência, que fica incrível. Espera aí que eu já volto. Enquanto o nosso bolinho assa ali no micro-ondas, já que é tão rápido, eu vou fazer uma caldinha aqui para colocar por cima depois. Vou colocar aqui o nosso leite de coco. Lembra que eu tenho um vídeo no canal ensinando como preparar o leite de coco caseiro, vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Lembra que o leite de coco também é uma opção com menos carboidratos, não é? Low Carb, efetivamente. Vou colocar aqui um pouquinho de adoçante, se você quiser usar em gotinha, pode colocar também. Mais canela, não é? Para continuar no mesmo tema desse nosso bolinho. E vou botar aqui um pouquinho de essência de baunilha, para puxar mais esse docinho e dar aquela temperada. Vou dar uma boa misturada aqui e aí, daqui a pouquinho o bolo já está pronto, eu já volto aqui para a gente colocar por cima e experimentar. Espera aí. Gente, 2 minutinhos lá no micro-ondas, super rápido, e agora vou colocar a nossa calda. Eu esqueci de falar que é opcional, mas claro que você sabe, não é? Se você não quiser necessariamente colocar a caldinha, não precisa. Me conta aí se você vai fazer com ou sem ela. Eu vou adorar ver o seu comentário. Agora eu vou cortar aqui, para você ver como fica a consistência dele, tão fofinho. Faz aí que você vai amar, com certeza. Olha isso, gente. Olha que incrível. E olha, para você ver melhor a consistência, olha que incrível. Muito fofinho. Hum... Me conta então se você vai fazer ou não a caldinha e dá uma olhada na minha playlist de bolo de micro-ondas, tenho muita ideia legal. Eu até tenho um outro vídeo aqui, índice de coberturas saudáveis para bolos, e vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você. Lembre-se de dar uma curtida no vídeo, que aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal, e agora sim... Hum... Gente... Hum... Hum... O bolo de canela, sim, me lembra churros. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... 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 Hum...